Fala investidores, agricultor financeiro na área, e hoje pessoal a gente vai falar de MYPK3, que é IOSP Maxion, né, eu sou um pouco suspeito pra falar da IOSP, por quê? Porque é a minha maior posição na carteira, né, era, há algum tempo atrás foi Braskem, tá, uma posição que chegou a ter 50% de participação na minha carteira, só que ela caiu tanto, tanto que ela se reajustou com as outras, então a gente tinha parado de fazer aporte em Braskem e tava aportando em IOSP e Maxion. Então hoje a minha terceira maior posição ficou Braskem devido às quedas e IOSP e Coppel acabou aí assumindo Coppel em segundo lugar e IOSP em primeiro, tá, então acabou tendo uma diversificação aí forçada por conta dessa queda em Braskem, mas vamos lá, vamos falar sobre IOSP. Hoje a ação é negociada a R$11,22, teve uma desvalorização aí nos 12 últimos meses de 3,53%, né, perdendo aí feio pro CDI, e a rentabilidade no pregão de hoje, né, uma queda aí de 1,84% como a maioria das empresas da Bolsa, né. Pessoal, hoje é o vídeo número 200 da série Scaneando Ações da Bolsa, que a gente tá aqui analisando uma a uma das mais de 400 ações que tem na B3. Se ele tá aí perdido, se você for novo aqui já se inscreve no canal, já deixa o like, tá dando muito trabalho, mas tá sendo muito gratificante conhecer os números de todas as empresas. Lembrando que no finalzinho a gente dá a classificação pro papel. Bora lá falar sobre IOSP. Uma das coisas que eu paro e penso sobre IOSP é sobre o valor de mercado dela. 1 bilhão 724 milhões de reais. Cara, é... Então a gente para e pensa, cara, por que que é a maior fabricante de rodas do mundo com 34 plantas espalhadas globalmente, que é uma empresa que tem presença global, Estados Unidos, Canadá, Argentina, abriu fábrica recentemente na Ásia, na China, então é uma empresa que tá crescendo, tá entregando um crescimento, por que que ela tem um valor de mercado tão baixo, de 1 bilhão 724 milhões de reais. Então não dá pra entender isso. Será que eu tô errado? Será que é só eu que vejo isso? Então eu vejo isso com bons olhos, tem o peso da alavancagem dela, que ela acabou crescendo muito, a alavancagem aumentou muito aí devido à pandemia que a gente viveu no ano de 2020, mas é uma empresa aí que tem uma geração de caixa sólida, apresenta lucro líquido recorrente, paga bons proventos, então nada justifica esse valor de mercado aí de 1 bilhão 724 milhões de reais, tá? Dividendos, histórico de dividendos, é uma empresa que vem pagando os dividendos recorrentemente aí desde o ano de 2005, 2020 fizeram um contingenciamento dos dividendos aí e não pagaram, tá? Não pagaram, mas pagaram em 2021 um DY de 7%, que deu aí 1 real. Em 2022 pagou um DY de 83 centavos, eu mesmo recebi um bom dividendo aí da empresa, inclusive no final do mês agora vai cair dividendos dela, que ela programou agora pra cair dia 30 de março, tá? Já fizeram a corte, o corte foi no ano passado. Quando a gente olha a cotação do papel, o papel também andou, né? Vamos falar a verdade, né? Desde o seu IPO, lá nos anos 1998, teve uma rentabilidade aí de 2.186%. Quem reinvestiu os dividendos teve quase o dobro de rentabilidade, né? 3.710%. Mas mesmo assim, se a gente for comparar, lá em 2012, cara, essa ação chegou a ser negociada a R$32,80. Então, como que o negócio cai tanto entregando um resultado melhor? E não tem lógica, né? Meio que é uma coisa sem lógica. Cotação vezes o lucro, tá? Duas coisas vão acontecer aqui. Em amarelo a gente tem a cotação do papel, em azul o lucro. Ou esse lucro vai cair muito pra reajustar com essa cotação atual, que nada justifica essa cotação, ou essa cotação vai ter que subir muito pra reajustar com o lucro da empresa, tá? Então vamos ver aí os desdobramentos desses próximos capítulos, tá? Que essa empresa tá totalmente fora aí do preço justo que seria, tá? O PL dela, o PL hoje da companhia é de 2 vezes 0,86. Arredondar aí pra 3, né? O que significa esse PL de 3 vezes? Significa se o controlador resolver distribuir 100% do lucro, em 3 anos o investidor tem o seu investimento de volta. Em relação ao preço-lucro, tá muito barata? Sim, tá ridícula de barata essa companhia. Lembrando que a média dela de negociação aí, ela sempre negociou 20, 18 vezes lucro, é a média histórica dela de negociação. Quando a gente olha aqui a receita da empresa, a gente vê um crescimento gigantesco, né? Na receita, o lucro meio que andou de lado aqui durante um bom tempo, e o lucro cresceu mesmo, foi 21 e 22. Lembrando que ela tem uma expectativa agora de lucro, tá? Tem um consenso entre os acionistas aí de 24 centavos pro quarto trimestre, porque ela vai entregar o relatório aí do fechamento do quarto trimestre, dia 20 de... Dia 20 desse mês agora, que é 20 de março. Então, na semana que vem, provavelmente, já sai o relatório aí do terceiro trimestre. Margem líquida. Melhorou muita margem líquida? Hoje tá com a margem líquida de 5% e 4%. Aqui a gente tem essa margem líquida negativa e esse prejuízo aqui, porque vocês sabem aí da crise sanitária que a gente viveu no Brasil. Então, a gente teve um recuo no lucro aí de 2021 pra 2022, mas mesmo assim um recuo muito pequeno. A gente teve também uma percazinha na margem de 1%, né? Saímos uma margem de 5% pra 4%, mas mesmo assim a empresa aí continua entregando uma boa rentabilidade. O que que eu acho? Se esse lucro continuar andando do lado, mesmo assim não justifica o valuation atual da companhia, a gente também pode ter uma cotação andando de lado. Mas mesmo assim, com esse lucro igual, do jeito que tá entregando um lucro por ação aí, que é hoje de R$3,97, cara, como diz aquele cara, tem um cara que eu vejo os rios dele direto, tá barato demais. Não sei se vocês viram, mas realmente essa é a impressão que eu tenho. Lembrando que isso não é recomendação nem de compra nem de venda, né? O valor patrimonial hoje da companhia é de R$28,70. Quem tá comprando hoje, tá pagando 0,39 do valor intrínseco, ou seja, tá pagando menos da metade do valor do patrimônio da ação, tá? Então, realmente chama muito a atenção. O ROI da companhia hoje é um ROI excelente, um ROI de 14%. Eles melhoraram muito esse ROI aí, principalmente quando a gente vê aí os anos de 2014 até 2018, tá? A gente teve um crescimento aí no ROI da companhia. Em endividamento, chegamos a falar agora do endividamento da empresa. Hoje, a empresa está alavancada em duas vezes e meia o seu EBITDA. Agora vamos dar uma olhada aqui no histórico do endividamento da companhia, tá? Essa alavancagem aqui de 9,47 vezes EBITDA foi lá no ano de 2020 que eles tiveram uma queda muito grande no EBITDA e eles acabaram aumentando o endividamento da empresa. Então, a gente teve EBITDA caindo e endividamento subindo. Então, isso aqui é tranquilo, essa relação aqui para o ano de 2020. Mas, em média, a taxa deles que eles negociam aí da dívida líquida vezes EBITDA é de 2,81, tá? Quase três vezes o seu EBITDA. A alavancagem para a empresa está super confortável, principalmente a empresa que já viveu aí anos de juros na casa dos 18%, igual aqui foi lá nos anos de 2014, 2015, 2016, a gente tinha uma taxa de juros real aí de 18%. Quando a gente olha a dívida vezes o patrimônio da empresa, hoje a gente tem um endividamento de uma vezes e meia, praticamente, a dívida. Relação caixa, disponibilidade vezes dívida. Hoje, eles têm em disponibilidade de dinheiro em caixa 1,604 milhões de reais, uma dívida de 602 e quando a gente subtrai o caixa da dívida, ainda sobra 4,596 milhões de reais, tá? Patrimônio da companhia. O patrimônio vem crescendo, tá crescendo forte aí ano após ano e, realmente, esses três últimos anos a alavancagem cresceu muito, tá? Cresceu bem mais do que o patrimônio, coisa que já foi normal aqui no passado, né? Bem normal. Então, a empresa continua alavancada, parece que está no DNA dela se alavancar, parece que ela tem aí esse propósito de se alavancar para entregar um resultado operacional melhor. O estoque, vamos falar de estoque. Hoje, em estoque, a companhia tem 2,965 milhões de reais. Recebíveis, 2,406 milhões. Esse recebível, provavelmente, vai entrar no caixa da companhia aí no decorrer aí de 2023, tá? O estoque também acaba sendo vendido e acaba entrando aí no caixa da empresa. Controle e acionário de IOSP Max. A gente tem o Alaska Investimentos aqui com 12,13% aqui de participação da empresa, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui, é uma empresa que tem bastante gente da família IOSP, tá? Então, é uma empresa que é uma empresa familiar ainda, só que com controladores dispersos, tá? É uma empresa que não tem um controlador definido. Talvez seja isso aí a característica que faltaria para essa empresa aí se multiplicar por algumas vezes. Pessoal, então, eu vou classificar o papel aqui, tá? Lembrando que isso é a minha opinião, depois você coloca a sua opinião aí, o que você acha. Vou classificar ele como top, porque eu gosto, eu tenho posição e eu acho que isso aqui vai ser uma posição muito vencedora aí no futuro. Não sei quanto, porque eu não posso prever o futuro, mas eu tenho uma expectativa muito grande para esse papel. Um grande abraço a todos, bons investimentos e fiquem com Deus.